Se você precisa de uma furadeira de alta performance, 100% rolamentada, profissional e acessórios sempre a mão, a Black & Decker traz para você HD 560K, uma furadeira com motor de 500 watts de potência, 2.800 rotações por minuto e 45.000 impactos por minuto. O mandril dessa máquina tem capacidade de meia polegada e me permite a perfuração em vários materiais, como madeira, aço, alumínio e também concreto. Para eu regular a máquina para perfuração em concreto, eu mudo este botão de posição dessa forma. Além disso, essa furadeira tem no seu gatilho velocidade variável e reversível. Eu posso aumentar e diminuir essa velocidade e inverter a rotação do mandril. Para fazer isso, eu aperto este gatilho. E para inverter a rotação do mandril, eu mudo este botão de posição. Isso serve para que o operador utilize a furadeira também como uma parafusadeira. Essa ferramenta vem num kit com 42 acessórios, que facilitam o seu trabalho. Ideal para eletricistas, marceneiros, instaladores em geral. Black & Decker, soluções inovadoras. 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 Black & Decker, soluções inovadoras.